Sadia apresenta Toque de Polenta, petisco oficial da seleção brasileira, por Jaime Maciel, o chefe sadia da seleção. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse foi o Toque de Polenta. Ideal para torcer com os amigos, encher a boca e gritar. Seleção, joga pra mim. Para conhecer mais petiscos oficiais da seleção brasileira, clique nos links que acabaram de aparecer.